E aí, vão! Eu baixei esse trem! Que que é isso? Pera aí! Abaixa um pouco, desce um pouco! O helicóptero não era mais rápido que o meu dodô? Meu Deus! Cuidado na hora de subir! Não dá não, tô com pouca velocidade! Meu Deus! Tem uma lagoa aqui! Rapaz! Nossa, travou na hora que eu bati! Eu vi! Tem uma travada também aqui! Vem cá onde você tava, vou te buscar! Ó, aprende a pousar um avião! Como pousar aqui não? Tem hein! Falei pra você que tem como pousar aqui! Caraca, eu quero ter uma arma! Cadê o Z? Vai vim não? Ah, você tá com um fusca? Não, é um fusca não! Vem cá, vem cá! Você não é coragem! Vamos entrar aqui no avião! Um fusca meu jade inteiro! Deu um toque no coisa e explodiu! Olha essa mulher, olha esse cara andando! Vamo viajar, vamo viajar, vamo viajar! Vamo viajar nessa Kombi véia! É meu sonho na minha vida hein! Pegar uma Kombi véia e ir embora no mundo! Posso ir? Aí boa, vamo lá! Vamo contar a história de quem viaja Kombi véia! Vou até botar uma música! Empurra esse homem aí! Esse homem tá muito lento! Adore pro ronzinho nele! Vamo um pouquinho mais rápido hein! É a mulher né ou não? Competição, competição! Vamo logo! Vambora hein! O escapamento tá explodindo ali hein! Tem que escapamento? Tem! Ok! Vamo embora! Olha pra trás! Caraca! Você pegou a arma! Peguei a arma! Metei bala! Peguei a arma também ó! Uhuuu! Nossa! Primeiro pessoa com arma é doido hein! É! Tem que ter helicóptero! Bec! Acelera véc! Tô acelerando! Olha que o cara a frente! Não acelerar mais que isso não! Não! Meu Deus! Tá vendo eu pegar a arma também? Tô vendo! Acelera! 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 É muito lento esse fusca véi! Só essa não pode me ajudar! Virei atrás desse mata aí ó! Esse helicóptero atrás da convéia! Ele não morreu! 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 Tô na frente! Tô na frente! Matei o piloto! Caraca! Cê é bom hein! Nossa! Até abaixei! Abaixei! Cê viu que o cara assomou o volante? Agora que eu percebi isso! Tá carival! Tá carival! Tô na frente pro céu! Vai Peck! Vai Peck! Vai Peck! Meu Deus! Meu Deus! Cai, 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 cai! Eu to caindo! Meu Deus, vai dar certo senão! Vai abrir minha transmissão! Nossa! Que que isso? Que agonia que dá, que aflição! Ainda dá tempo de fugir, ainda dá tempo de ir embora! Nossa, vamos aí, vamos aí! Abaixa, abaixa, abaixa! Ah, morri! Filha da mãe! Minha Kombi foi longe! Foi longe mesmo! Pegou o meu, né? Ih, filha da mãe! Ih, filha da mãe! Seu filha da mãe! Ih, filha da mãe! Ei, chefe da mãe mesmo! Oh, o João voa! O João voa! O João voa! O João voa, vamo voar João! Vou voar esse aqui ó, pé aqui ó! Uhuuu! Meu Deus! Meu Deus, eu voei em mim! Cara! Meu Deus! João, é assim que voa! Nossa, querendo até o prêmio! Gira, gira! Sai que eu fui na... no Jequiti! E aí, bom? Bom, vamo lá! Peraí, tamo vendo aqui em primeira pessoa? Tô! Falou pra cê! Tamo vendo? Tô! Ali é o aeroporto! Só me segue! Não, mas tem velocidade aqui? Só me segue! Só me segue! Tá me seguindo? Meu carro não é rápido não, hein! Não precisa ser rápido! Não, Peck! Sabe por quê? Por quê? A vida! A vida é rápida! Uhuuu! Já consigo? Ah, hein! Tem que ser mais rápido! É agora ou nunca? Cuidado! É agora ou nunca? Uhuuu! Ah, quase! Vamos arrumar um jeito aqui! Vamos arrumar um jeito aqui! Vamos contornar essa situação aqui! Vamos arrumar aqui! O Jeremy tá ali! Jeremy, abre o portão aqui pra mim, por favor! Meu Deus! Mandou a gente sair da área, cê viu? Vai, vai! Eu vi! Vamo embora! Essa área é minha! Meu Deus! O cara do deserto surgiu aqui em cima do carro! Que isso aí? Tá em cima do meu carro! Você pregou no meu carro! Eu tô querendo sair, não? Sai daí, homem! Como assim? Tá pregado aqui na minha tela! Não sai, não! Não sei! Tem que entrar aqui na parte do exército! Mas que o tanque! Mas que o tanque! Tem um tanque de guerra aqui! Rapaz! Muito precário que ainda foi embora! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Como a gente ia ser saque agora! Ah, eu também! Tô bem! Cê é esperto, hein! Tá! Meu Deus! Nossa! Será que dá? Será que dá? Não sei! Vira pro lado ali! Tem que virar no concurvado! Meu Deus! O tanque de guerra! Desce! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Mike 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 Mike! O tanque! É lá! Acho que o tanque não acerta eu aqui não! Com o tanque de guerra! O tanque! Boa! Boa! Meu Deus! ai a mira ta ai ai a mira ta ai nossa ele errou moçom bora tamo no exército só falta achar um jato ou algum veiculo ali na frente pega esse pegue pega esse pegue nossa nossa o meu personagem seu parece que é o karma né é o karma o senhor corre pega o avião entra logo nesse trem homem ai eu fui atingido morri droga eu consegui soltar meu negocio ai os comandos pc vou chegar arrebentando é tudo então vai caraca foi atingido por um jato jumps 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 babi e essa bárbara ai só fazendo esse jumps jumps em esses cara aqui é um transformers é um subasta já to do lado do felipe aqui em é jumps olha só que cara esperto brigando que isso galera que é que é isso você ta pro lado errado tudo errado é coisa e ai galera falou ai pra vocês em galera olha o jumps aqui é o primeiro jumps o 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